Este é um tema do SpinFloid. Eu costumo contar, porque é verdade, que estraguei a K7 do meu pai, VHS, que tinha este tema e tinha aquele cenário fantástico dos conceitos do SpinFloid. Há alguns anos reouvi este tema na rádio e pensei que dava uma boa balada. Na verdade, ficou uma versão solo no segundo disco. E hoje resolvi também tocá-la para vós, Shine on your creative time. Vamos continuar com um tema que se chama... Um pouco mais de azul? Ok. Um pouco mais de azul. Há alguns anos. Verso algo assim... O que... A unha. A unha. A unha. A unha. Amém. 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 Joel Silva. Muito obrigada. Muito obrigado. Um frase no fim. Quero agradecer o convite à Cultura Geste. Quero dizer que esta foi a primeira sala que eu vi. Vim de Olhão, minha terra natal, até Lisboa, por volta ao final dos anos 90. Os meus pais não queriam deixar de ir. Vim até cá para ver um concerto e passado este tempo cá estou. E é para mim, de facto, uma alegria. Quer dizer que o trabalho compensa. E a malta que está a ver o concerto e os meus colegas. Vamos em frente. Obrigado. O próximo tema é o último e é uma homenagem à minha família que está cá hoje. E chama-se Sacatuala. E chama-se Sacatuala. E a segunda Karlsson.